Item 10, processo 48.521.09.2014.81. Proposta de abertura de audiência pública com vistas a acolher subsídios e informações adicionais para revisão do manual de controle patrimonial do setor elétrico, instituído pela resolução 367 de 2009. Diretor relator, doutor Rive Barros, quem estará lendo o voto é o diretor José de Rosa. Relator, doutor Rive, que por meio da nota técnica nº 111, de abril de 2014, a SFF propôs alterações no manual de controle patrimonial, aprovado por meio da resolução 367 em 2009, para adequação à realidade do mercado e se adequar à nova versão do manual de contabilidade do setor elétrico, instituído pela resolução 605 de 2014. e em 28.04, o processo foi a ele distribuído, é o relatório. Procuradoria, nesse caso, ainda não falou. Nesse caso aqui, a manifestação da procuradoria é dos mesmos termos dos ídolos 3 a 9. relata, doutor Rive, que a reformulação do manual de contabilidade tem como objetivo alcançar as novas tecnologias utilizadas no setor, adequando o cadastro dos novos equipamentos, ajustar o texto refletindo a revisão do manual de contabilidade, além de incorporar as sugestões feitas pelos agentes durante o período de adequação de seus controles patrimoniais, à luz da resolução 367. E, nesse sentido, destaca ele que as principais propostas de modificações indicadas pela SFF são a alteração da tabela 1, que trata da codificação dos tipos de unidade de cadastro, bem como sua abertura nos diversos tipos de unidade de cadastro e os atributos necessários para o cadastramento. E ele coloca que, durante a adequação do controle patrimonial à resolução 367, houve sugestões de inclusão das unidades de cadastro, atendendo à evolução tecnológica e melhoramento à tipificação dos equipamentos. E essa tabela é que representa, que é apresentada para a audiência e já inclui as sugestões. Ao segundo ponto, é a alteração da tabela 2, que trata da classe de tensão, tensão primária e tensão secundária. E essas tensões de tabela, anteriormente listadas de forma discreta, com valores determinados para cada código de atributos, foram modificadas para representar faixas de tensão por código. E essa variedade de valores de tensão nos equipamentos impossibilitava que eles pudessem ser atribuídas com a codificação de atributos acima de dois dígitos. A alteração também na tabela 3, que trata da potência dos bancos de capacitores. A alteração na tabela 3B, que trata de transferadores, subestações, reguladores, transições, conversores de corrente, conversores de frequência. A alteração na tabela 5, que trata da corrente nominal. A tabela 8, que trata da tabela de bitolas e cabos. A tabela 9, que trata da tabela de alturas. A tabela 10, que trata do carregamento barra e reforço. Esforço, não reforço. A tabela 11, que trata da relação de transformação. A tabela 12, que trata da relação de corrente. A 13, da classe de exatidão dos equipamentos. A 14, da relação de tensão. São duas diferentes. Uma é de relação, outra é de tabela de tensão. A tabela 15, que trata da capacidade de interrupção para a corrente de descarga nominal. A 16, que trata das taxas de depreciação. E a alteração do cadastro de chaves para raio e para redistribuição. E, além disso, a última apresentada na UARS para as TUCs de regulador de tensão, com porta, reator e chave. E, além dessa sugestão, verificou-se a necessidade de adequar o texto para um melhor entendimento das determinações regulatórias ou para retirar referências que se tornaram anacrônicos. Como, por exemplo, do item 6.8 do Manual de Contabilidade, que cita. Aí tem a citação, não vou lê-la, que é bem cumprida. O item 7. O inciso 1º do item 6.8 foi incorporado ao parágrafo de esclarecimento de que as informações encaminhadas anualmente precisam ser auditadas. E essa exigência da auditoria anual não havia ficado clara no texto anterior. Também a exigência de se fazer o relatório 120 dias antes da data de revisão tarifária foi retirada para ser incorporada no texto que regulamenta o respectivo processo tarifário do PRO-RETE quando se verificar necessário. E também houve uma alteração no item 6.9, que faz uma alteração e o que se propõe é que a NEO poderá solicitar a qualquer tempo o envio do relatório do RCP, que é o processo de revisão tarifária periódica, complementar a fim de atualizar as informações na base de arquivos eletrônicos de componente de controle patrimonial. E o texto retirado é anacrônico, pois faz referência à primeira remessa do RCP ainda em 2011 e 2012, permanecendo o texto referente à possibilidade da NEO solicitar a qualquer tempo o relatório complementar. E nos itens 6.72 houve a cresta do texto, que no caso de não pertencer a nenhuma subestação, os bens deverão possuir o código 999 ou deixar em vazio. Não havia no texto original nenhuma orientação sobre o preenchimento do código modular, para que os bens não pertençam a nenhuma subestação. Nos itens 7.16, foi retirado por já ter sido tratado adequadamente do Manual de Contabilidade do Setor Elétrico, que regulamentou no âmbito da contabilidade regulatória a contabilização dos valores de ativos avaliados nos processos tarifários. E o Manual de Contabilidade teve a sua revisão recente, aprovado por meio da redução 605, agora de março de 2014. E por motivo de coerência, foi retirado da introdução do texto abaixo, visto que o tópico discorria sobre o histórico do controle patrimonial e não das revisões tarifárias. Então, tem esses pontos aí que foram retirados. E o texto do item B, com os objetivos do Manual, também foi mudado, de modo a permitir uma adequada avaliação. Essa mudança procurou dar mais abrangência à finalidade do Manual, visto que o controle patrimonial não só é útil para o processo tarifário, mas também para outros propósitos que necessitam de valoração, como, por exemplo, a renovação das concessões. E o texto do item 5.1.2, principais premissos do sistema de controle patrimonial, foi alterado retirando assuntos que já foram tratados durante a revisão do Manual de Contabilidade, evitando-se duplicidade. E, diante do exposto, e com base no que consta, vota o diretor e relator Reive pela abertura de audiência no período de 11 de junho ao mesmo 1º de setembro, visando subsidiar alterações do Manual de Controle patrimonial do Setor Elétrico, nos termos propostos da nota TEC-111. Aqui, pelo que ele colocou, acho que não tem necessidade de reunião presencial. Então, fica só o período. É o voto do doutor Reive. Em discussão, em votação. O voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. O Procâmbio Cretoria decidiu pela abertura de audiência pública por intercâmbio documental, no caso, sem presença, sem sessão presencial, no período de 11 de junho a 1º de setembro de 2014, visando subsidiar alterações no Manual de Controle Patrimonial do Setor Elétrico, nos termos propostos pela SFF. Próximo item.